Você foi chamado É um escolhido Você vai ser vaso Usado por Deus Já começa a prova Deus tá trabalhando Os teus olhos choram Deus está te moldando Deus não dá a prova Que tu não suporta Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o barro É muito amassado Pra fazer um vaso Como ele quer Passa tudo isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz As vezes o barro É muito amassado Pra fazer um vaso Como ele quer Passa tudo isso Chega as boas novas Chega as boas novas Quem te viu no vale E vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz 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 Legenda Adriana Zanotto